Tu acha que eu sou o seu lanchinho 24 horas E tu dá um copo no celular e eu paro na tua porta De madrugada, de noite, de dia Tu tá pensando que eu tô fácil, parabéns Acertou minha resposta é sim Pai amor, me chama, me ilude Quanto mais tu pisa, mas eu viro grude Pai amor, me chama, me ilude Eu chego ligeirinho, gostosinho, tipo a food Pai amor, me chama, me ilude Quanto mais tu pisa, mas eu viro grude Pai amor, me chama, me ilude Eu chego ligeirinho, gostosinho, tipo a food Tu acha que eu sou o seu lanchinho 24 horas E tu dá um copo no celular e eu paro na tua porta De madrugada, de noite, de dia Pai amor, me chama, me ilude Eu chego ligeirinho, gostosinho, tipo a food De madrugada, de noite, 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 de noite. Obrigado.